É isso, bora startar então rapaziada, aqui que vai ser minha primeira live jogando free to play do 130 ao 160 Esse é o objetivo pelo menos dessa série de lives que eu vou estar fazendo Eu criei uma guerreira, peguei full migração nela, tá? Tem um vídeo aí de como você faz sua migração caso você seja iniciante no Lost Tale Que daí você já vai receber o seu personagem no 130 com full equipamentos deadly mais 16 aí Que é o suficiente pra você começar a fazer todo quanto é tipo de conteúdo no jogo E bom, o objetivo dessa live vai ser upar ela do 130 até o último mapa do jogo Que é a Corrupted Crypt e na Crypta Corrompida, né? A Crypta Corrompida a gente vai chegar lá nela e fazer um farmzinho, tá? A gente tem conseguido pelo menos fazer um farmzinho nessa guerreira lá E isso tudo free to play, tá? Então vai ser a caminhada toda do 130 até o 160 Como vocês vão fazer pra fazer o leveling do seu personagem Pra poder equipar ele com equipamentos bons o suficiente pra você poder tancar esses mapas mais level alto Como você progride, né? Os equipamentos desde o deadly até os últimos E é isso, bom, toda essa caminhada, tá? Como você consegue item shop, como você consegue todo tipo de recurso que o jogo te proporciona Sendo free to play e que você precisa pra chegar nesse level Então vamos lá, começando aqui no 130 com a guerreirinha Bom, já tenho umas dicas aqui pra iniciar, tá? A minha guerreira tá, mano, zerada, zerada Eu só criei essa conta aqui, eu não sei quanto de gold em específico recebe a migração Porque essa conta aqui já tinha uns quebrados de gold Mas você vai começar com um pouquinho de gold aqui, vai ser o suficiente E eu também já perdi meu core boss Que você ganha um core boss de 3 dias quando você faz a migração Então já não tem aqui, né? Seria bem importante pra pegar os boss e fazer as quests aí Mas não temos agora, não tem problema Tem todo o kit de migração Ou seja, esses amuletos aqui O set deadly E todos os itens deadly No mais 16 Outra burrada aqui, né? Outro atraso da nossa conta É que eu comecei Depois de 5 dias, né? Depois de 5 dias de ter feito a migração Então eu perdi 5 dias do meu brinco galântia Esse brinco aí é bem importante, bem interessante também Você recebe ele quando faz a migração Mas ainda tem 10 dias, não tem problema Dá pra upar Eu já redistribuí todos os meus status e skills Com o que você tiver de gold aí Não precisa de muito não Vai ser o suficiente pra você Conseguir redistribuir Todos os seus status e habilidades Se você tem dúvida na build Eu também tenho vídeos de build E que inclusive vão ser atualizados Aqui no canal Cara, eu tenho um grilo sinistro aqui, mano Do lado do meu quarto Eu só não Só não vou poder fazer PT Nem receber nada de ajuda de inscrito Porque também não seria justo, né? A ideia é que qualquer um Possa fazer esse free to play E se inspirar, né? Nessa parada Então Tem que ser o mais justo possível Ó, primeira diquinha, tá? Já tá iniciando no seu char Tem um negócio bem importante Que você pega diariamente Que é a daily reward Daily reward Você pode vir aqui, ó Clicar, vai ter ali E já pega a sua daily reward Ou tem um NPC ali Que você pode retirar A sua recompensa diária também E essa recompensa diária Chega num ponto Que vai ser muito importante Pra quem é free to play Porque dá bons item shops Além de dar bons item shops, né? Durante essa caminhada Ainda vai dar pedras arcane, né? Influence Pra você poder dar aging Depois do mais 20 É bem importante ter elas E você vai conseguir tudo aqui, tá? Tem bastante É até legal você ter mais de uma conta Pra ficar pegando daily reward Pra poder dar aging nos seus itens Se você for free to play Então depois eu vou fazer um vídeo Ensinando a fazer isso Mas é um esqueminha Que dá pra gente fazer Pra adquirir mais itens Sendo um jogador gratuito Bom, primeiro de tudo Já vamos ativar só o force São só o forces Que você recebe também Quando migra o personagem, tá? Porque primeiramente A primeira coisa que eu gosto de fazer Num personagem 130 aqui, rapaziada Ó Apertou Q Pegou todas as dailies Take dailies Vai pegar todas Que você precisa aqui Beleza Mas por enquanto não Vamos fazer as dailies Vamos direto pra primeira dungeon A primeira dungeon Vai ficar aqui na ponte, né? De Ricard Ou lá em Pilae Você vai achar também O dungeon master, né? Lá em Pilae Fica na frente da jaula E bom Aqui nós temos Algumas quests iniciais Pra quem é 130 São três A Guardian of Freedom Ghostcast E Beehive A primeira que a gente vai fazer Vai ser Guardian of Freedom Essa aqui eu recomendo Sempre vocês fazerem Sozinhos, tá? Bom, pra quem já viu O vídeo de up aqui no canal Sabe que Mas eu sempre pego Pra fazer grupo, tá? E conseguir upar mais Porque quando você faz grupo Ou entra na dungeon Você upar mais Tem uma porcentagem a mais De experiência que você ganha Cara, eu não distribuí Minhas skills Meu amigo Eu só peguei Uma de cada N a eu, velho Vai demorar muito Isso aqui Mas eu não vou perder A oportunidade, né? Vou ter que fazer anyway Bom, vamos fazer Com as habilidades No level 1 Já é mais um desafio Aí pra conta Maravilha Bom, qual que é o segredo De fazer Essa dungeon aqui Sozinho No início do jogo É porque essa dungeon Ela vai te dar muito gold Ó Eu tava com menos de 9k Já tô com mais de 10k Só em um bolinho de mobs Que a gente fez aqui Então é sempre importante Pra você que vai começar De graça, né? Tá fazendo essa dungeon Todos os dias Sozinho Que você vai farmar Pelo menos uns 10k 20k Aí por dia Só nessa DG Pra poder tá Pegando seus equipamentos Mais fortes Pra poder tá Comprando item shop Coisa do tipo Vamos guardar esse gold Não tem nada Que precise gastar Nesse começo Até os 150 Não vai ter quase nada Que a gente precise gastar Porque os item shops Eles vão durar tudo, tá? Ó Inclusive começou a contar agora 4 minutos Tava zeradinho Todos os item shops, né? Nós ganhamos 24 horas É um dia completo De item shop Lembrando que O dia Aqui no Last Tale De item shop Ele vai contar Só se você tiver O plano Se você tiver em mapa de U Aqui no caso Tá contando Mas se estivesse na cidade E eu tivesse com o personagem Lá parado Não ia contar Esses item shops E nem quando você tá Offline do jogo, tá? Então você pode ficar tranquilo Em relação a isso Bom, pra quem não é Pra quem é iniciante também, né? E não tá ligado Nessa mecânica De pegar o gold automático Do chão É uma opção Que nós temos aqui No Last Tale Você pode ativar ela Eu só preciso lembrar onde Aqui, ó Achei No Loot Filter Em General General aqui Nas duas opções Settings Que você pode apertar F10 Ou vir aqui no minimapa, né? Você tem o Auto Loot Dungeon Gold E aí você pega Todo o gold Que caiu dos mobs Automaticamente Bem importante Estar utilizando também Pra fazer essa dungeon Aqui, né? Vamos ver quanto gold Tá? 14kk já Comecei com menos de 9 Então é isso aí Essa dungeon aqui Vai ser bem importante Pra dar gold Pra gente no começo Bom, 1kk vai ser gasto Com o nosso scroll De ressurreição aqui Bom, pra quem não sabe Aqui no Last Tale Você só precisa comprar Um desse E quando você morrer Ele vai consumir 400k de gold Então se você não tiver gold Aí você não vai poder Renascer Por isso é importante Você ter sempre gold Na sua bag Pra poder renascer, tá? Nessa é a forma que você vai Utilizar o scroll E não perder XP Igual eu fiz ali Igual o Nilba, tá? Bom, vou fazer A redistribuição agora Das minhas habilidades Acho que agora tá legal, tá? Bom Skill em área Terminamos a build aqui, ó Gastou pouquinho gold Pra fazer essa build Não é nada Muito demais, não E daí Depois a gente upa Depois a gente vai lá Fazer as quests, né? Vou fazer as dungeons Depois nós fazemos As quests juntos Que a dungeon vai ser bem importante Pra upar nesse começo, tá? Primeira coisa que eu faria Como eu fiz, né? A dungeon lá Pra pegar gold E segundo As dungeons pra upar Bom, aqui eu tô fazendo Sozinho A DG da Beehive já Mas eu não recomendo Você fazer sozinho, tá? Recomendo sempre fazer Em grupo Você vai ganhar mais experiência Fazendo em grupo, né? Mas como já é quase 9 horas, né? 8 e pouco Então a maioria da galera Já fez essa dungeon Então eu posso fazer sozinho Mesmo Se você chegar nesse horário Provavelmente Você não vai conseguir fazer Então faça sempre Depois das 9 horas Quando reseta o servidor Que é as 9 horas Sempre vai ter muita gente Procurando dungeon Pra fazer Porque é já já Vocês vão ver aqui também, né? E como eu vou pegar o reset Eu vou conseguir fazer hoje As dungeons, né? De um dia E as dungeons do outro dia Então já vai dar Uma jantada da hora No XP Eu creio que dá pra pegar E 135 Tranquilamente Nessa live Isso aqui que eu tô fazendo De puxar 2 spawns De uma vez só É uma coisa que a galera Sempre faz aqui Quando vai fazer as dungeons Nesses spawns Nesses spawns Que você não Tem tanta distância, né? Você consegue Juntar os bichos É sempre bom Juntar todos de uma vez Pra poder matar Mais rápido Terminar Completar dungeon Mais tranquilamente Mais tranquilamente É lógico Que se você for Um personagem Tipo Ranger Que tem menos HP Você não vai tancar Tudo esse de mob Sozinho No começo, né? Então como eu tô de guerreira Que é uma personagem Que tem bastante buff De defesa De ataque Aí eu consigo Tancar tranquilamente Mas Ranger Tem menos HP Sempre, né? O HP da Ranger É menor O dano dela É baseado em agilidade Então No começo As rangers Sofrem um pouco mais Pra fazer esses conteúdos Sozinho Mas qualquer char Full migração Faz tranquilamente Essas dungeons Sem precisar De ajuda de ninguém, tá? Mas lembrando Sempre recomendo Fazer em grupo Pra pegar mais experiência Mano, dá muito XP Essas dungeons Aqui, tá? Já tá 131 12% Ainda vai dar pra fechar Isso aqui Eu ainda vou tá com uns 30% Provavelmente Fechando essa dungeon A Beehive, né? Apenas a Beehive Aí eu ainda tenho Pra fazer mais uma Do level 130 Que é a Ghost Castle E vamos fazê-la também Antes do reset Não vou conseguir Completar todas as quests Pré-reset Mas aí eu acho Que algumas também Eu consigo fazer Porque já é 8h15, né? O reset vai ser Às 9h Aqui tem uns itens Legais Que caem Ah, droga Joguei um item Não consegui pegar outro Mas tá bom Pegamos alguns itens Aqui pra vender Bom, primeira dungeon Feita Vou vender esses Loots lixo Aqui que pegamos Pode vender tudo Menos as runas intermediárias Eu acho que é interessante Você deixar Os Shelton Eu também acho Válido guardar Porque em algum momento Vão precisar da Age Mas de resto Pode lançar tudo Pro NPC E olha 33kk Tá? E aos pouquinhos Nós vamos juntando Esses Golds Bom, aqui no meu NPC Aqui no meu distribuidor Eu tenho várias coisas Antigas Dessa conta Mas que eu não vou utilizar Só tem tipo Poção de cabelo Algumas infernas Uns negocinhos bobos Vamos contar aqui A partir do Beehive Treasure Beehive Treasure É o que a gente Acabou de ganhar Com a dungeon Eu vou juntar Essas caixinhas E depois eu vou abrir Pra vocês verem Que vai dropar Bastante Item Shop Conforme você for Acumulando Dungeons feitas Vou fazer a Ghost Castle Sozinho aqui também Vai dar tempo De fazer ela E talvez Mais umas Questzinhas Antes do reset Já tá level 131 32% Apenas com Duas dungeons Feitas ali, né? Vamos fazer também Questzinha Do modo história Sempre vá pegar Quest do modo história Isso é uma coisa Que eu esqueci de falar Eu falei pra vocês Pegaram aqui O take deles Já vai pegar todas as deles Mas é do modo história Não vai pegar E essa quest Do modo história Tá, rapaziada A mina abandonada Abandonade mine Aqui, ó Vai ser uma quest Muito importante Pra quem é free to play Tá começando no jogo Por quê? Essa quest aqui É uma quest Que ela é Da sua conta, né? Você pode fazer uma vez Pelo seu personagem E depois não pode fazer mais Ela não reseta diariamente Mas é uma quest Que ela vai dar 60kk em gold 500b de experiência Que é bastante coisa E itens do 118x16 Que a gente já tem aqui Itens melhores Então não precisa pegar os itens Mas você vai receber aí Querendo ou não, né? Porém vai ser importante Você fazer essa progressão De itens Porque depois tem as Próximas quests Que vão dar itens melhores Aí sim, né? Pra nossa guerreira Ou pro seu personagem Qualquer aí Que você estiver roupando Eu vou mostrar aqui Pra você No core No magic core Você pode ver A mina abandonada Você pode ver As quests Que você tem, né? Então aqui temos Quests diárias Em todos esses mapas Que aparecem com o Q Pra fazer a quest Do modo story Aqui em Ice Mine 1F Tá? Ice Mine 1F Vai ser onde você vai Conseguir completar Essa story mode aí É isso rapaziada Fizemos todas as dungeons Que tem pra fazer Cheguei A 95 de experiência Quase 132 Eu pegaria 132 Se eu não tivesse morrido Ali nas primeiras dungeons Mas não tem problema Porque estamos Bem próximos Bom, esses aqui São os tesouros Que você recebe Quando você completa As dungeons Então independente Se você faz sozinho Ou faz com pessoas Todo mundo vai receber Isso aqui O tesourinho Ele é muito bom Você tem duas horas Pra abrir ele Depois que pegar Então se você for Estacar ele Deixa guardado No distribuidor Não tira de lá Porque senão Você vai ter que abrir Em até duas horas Eu já peguei os meus Pra abrir Pra mostrar pra vocês, tá? Essa aqui Vai ser uma forma De estar adquirindo Item shop Pro personagem Também é uma forma De conseguir algum gold Porque esses baús Eles podem dropar Tanto item shops Quanto alguns outros itens Aí que tem Pra você fazer gold Então bem legal Ó Botão direito Botão direito Ó Eu consegui dois itens Que não necessariamente São item shops São itens pra mim Fazer um gold mesmo Capture crystal É pra eu pegar a montaria Não vai ser tão importante agora Mas eu vou guardar aqui Eu posso guardar Ou vender na verdade, tá? Eu consegui também O belt recipe Que é pra fazer Um cinto Eu vou guardar, tá? Porque futuramente A gente vai precisar Fazer um cinto mesmo Eu tenho alguns Shelton's aqui E alguns itens shops Mas eu não vou utilizar, tá? Todos esses itens aí Que estão Eu não vou utilizar Que já tava na minha conta Apesar de serem itens Bem básicos Bem básicos mesmo Eu vou Tá pegando tudo do zero Então Isso aqui que a gente conseguiu Eu vou vender Esse capture crystal Que ele também dá Uma quantia boa de gold Vendendo no NPC Eu recomendo você vender Pra player, né? Que você consegue mais gold Mas no NPC também Ele custa 6kk Como eu não tô interessado Em montar e agora Tanto faz Vamos vender E pegar o gold Que vai ser mais importante Pra gente agora Minutos Dá pra fazer uma questzinha Boba Cipar aqui Vamos começar pela primeira Quest de todas Desert Exploration Que a gente vai completar Em Mystery Desert Bom Como eu disse pra vocês Esse é um item Que você ganha Quando você faz a migração A Magic Core E o Magic Core Ele leva pra todo tipo de mapa Aqui E você tem os mapas Com quest Todos sinalizados Só passar o Q ali O mouse no Q Vai ter qual quest Você tem pra fazer Nesse determinado mapa Outra coisa legal É que aqui Você tem as Current Quests São as quests atuais Ativas Bom Se você apertar Ali no botãozinho Vai Maximizar aqui E mostrar pra vocês Todas as quests ativas Se você quer ver as quests Só do seu mapa Do mapa que você tá no momento Você clica nessa caixinha Aqui Current Map E pronto Agora só tem as quests Desse mapa Onde eu estou Estartar em 5 minutos A Prince Arena Prince Arena é um evento Que tem todos os dias Às 9 horas Tem também Às 3 horas Que aí é outro mob Não é o Prince É o Fury Então às 3 da tarde 3 da manhã Você vai ter Fury Às 9 da manhã E às 9 da noite Você tem O Prince Então Sempre bom Participar desses eventos Que você vai ganhar Uma caixinha Uma loot box E também Você consegue Ter a chance De dropar Bons itens E uma quantidade De experiência Também Ao terminar o evento Bom Pra poder fazer Sendo iniciante O que eu recomendo Vem aqui Nessa NPC Que vende Pedras de redistribuição E compra A do seu Principal status Como eu uso Guerreira Strange Força É o meu Principal status Eu vou resetar Aqui os status De força Eu vou Dar um Ctrl Shift Pra aumentar De 100 em 100 Aqui só pra usar Os itens Tá Só pra usar Os itens Deixar uns Deixar uns 300 Tá Uns 300 Já equipa Todos os seus Itens de volta E eu vou Colocar Um Ctrl Shift E alguns Pontos Aqui em vitalidade Bota 230 Aqui em vitalidade Já tá legal Pega uma vitalidade Da hora Depois volta No seu status Principal Que pode ser Força Inteligência Ou agilidade Dependendo da sua classe E redistribui Por que? Porque vai precisar De um pouco de vida Pra tancar Esse evento Aí Outra coisa Que você pode fazer É pegar VL Sempre que você For fazer Esse evento Do Prince Pega VL Vem aqui no Time Shop Uma dessas lojinhas Aqui Ela é gratuita Só vir aqui Premium Você consegue Premiums gratuitos Aqui nessa lojinha E tem Os chocolates Né? Ou Lollipop Pra poder Pegar O VL Então Pegamos Bom Pra vir Na Prince Arena Aqui nesse NPC Da Ponte Dumbledore Clicamos Ali No chat Zinho Dele Ele vai Teleportar Pra cá Pra arena O início Da arena E você Vem nessa NPC E Teleported Fury Arena Pra poder Entrar Aqui Aqui vai Entrar Todos os Jogadores Eles vão Vão Todos vir Aqui Pra poder Fazer Esse Eventinho Bolado Ó Vou Entregar As quests Também Antes De resetar Obviamente Senão Eu vou Perder Minhas Quests Então 132 Aí Dá 132 Já nessas Questzinhas E 7% Coisa linda Demais Se o computador É um pouco Mais largado O que você Pode fazer Pode vir Aqui Quick Options Não Eu vou Puxar Pra vocês Verem Aqui Do lado Do Minimapa Você Vai Ter Quick Options Na Interrogação Você Coloca Em Hide Other Players Hide Other Players Vai sumir Com todo Mundo Seu jogo Vai ficar Mais leve Você pode Deixar A galera Vai ficar Um pouquinho Mais pesado Dá uma Lagada E pode Ser que Você Morra Bom Lembrando Que eu Tô Numa Opção Aqui Que Mostra O nome De Todo Mundo Mas Você Não Precisa Usar Necessariamente Isso Aqui Tá Eu Tenho Aqui Show All Players Name Ativo Se Tirar Isso Aqui Não Vai Ficar O Nome De Todo Mundo Mas Eu Ter Que Resetar Ah Não Já Funcionou É a galera Que tá Com o Clank Só Que tá Mostrando Mas Eu Gosto De Usar Essa Opção Aqui Pra Ver O Nome Da Galera Toda Que Tá Jogando Cara Sim O Lodge É Um Servidor Muito Legal Meu Deus Eu Esqueci De Colocar O HP Na Barra Quase Morri Rapaziada Tamo Vivo Nossa Agora Tive Que Jogar Tive Que Ser Rápido Mas Tá Aí Esse Aqui É O Prince Ele Nasce Sempre As 9 Horas Esse Aqui É O Horário Que Mais Vai Ter Gente Nele Então Tem Muito Player Batendo No Prince Inclusive Se Vitalidade E Ter A Chance De Dropar Um Item Que Já Me Daria Casseio O Suficiente Para Eu Fazer Um Upgrade Máximo No Meu Boneco Então Se Você For Free To Play Você Também Pode Fazer Esse Drop No Sistema De Roletas Que É Justo Para Todo Mundo E Já Começar Com Personagem Bolado Se Você Tiver A Sorte Você Pode Começar Com Personagem Bolado Fazendo Um Drop Desses Eu Já Fiz Um Drop Desses Numa Conta Minha Mas Vai Ser Bem Difícil Dropar Em Live Agora Ia Ser Muita Sorte Mas Também Tem Essa Chance Essa Possibilidade Todo Free To Play Todo Mundo Tá Começando Pode Pegar Aqui Pegamos A Roleta A Experiência Fomos Para 24% E Ainda Temos A Chance De Drop Posso Pegar Todas As Deles De Novo Como Resetor Eu Preciso Pegar Tudo De Novo Tem Vários Itens Que Até Que Valem Bastante Gold Valem A Pena Para Quem Está Começando Então Qualquer Item Que Você Pegar Na Roleta Do Prince Geralmente Vai Ser Bom Para Iniciante Então Sempre Dar Roll Nas Roletas Para Tentar Pegar O Máximo De Itens Possíveis Não Foi Dessa Vez Só Teve Alguns Itens Mas Além De Tudo Você Tem Também A Loot Box Do Prince Aqui Prince Scroll Todo Evento Que Você Participar Você Vai Receber O Scroll Do Fury Ou Do Prince Então Vem Aqui Ele Também Tem A Possibilidade De Drop Item Shop Pronto Drop Item Shop Para Deixar Guardado E Quando Acabar Eu Vou Ter No Meu Baú Para Conseguir Dungeons Sempre Olhar No Mapa Depois Das Nove Galera Já Vai Spamando Aqui Várias PTs Você Pode Vim Aqui No Seu Chat Clica Em PT IDG Ali Vai Na Aba PT IDG Porque Tem Aba De Trade Também De Mist Que É Para A galera Conversar Vai Na Aba De PT IDG Aqui Você Tem Vários Grupos A Galera Fala O Nome Do Líder Qual Grupo E Dungeon GC Primeiro Que Vai Ser As Do Level 130 Atualmente Nós Só Temos Duas Dungeons Para Fazer Três Contando Com Essa Mas Como Eu Disse Faça Sozinha Essa Primeira Então Eu Preciso Fazer Essas Duas Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto